Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha dos Alans aqui no final do Zang Então hoje eu vou tomar uma ação ousada aqui O meu rei com certeza ele tem que ter um exército Mas esse exército aqui eu vou fazer o seguinte Essa cavalaria aqui que pra mim está sendo inútil Pelo menos pra mim né, sei lá Eu acho mais útil ter essa cavalaria corpo a corpo Aqui não é corpo a corpo né, cavalaria de choque Que é boa ainda em vestidas do que os arqueiros Mesmo ela sendo mais cara Mas esse aqui é melhor pra irritar né Mas eu quero usar esse exército aqui dos Arautos Só pra defender a cidade Então eu vou tirar essa cavalaria de choque Porque eu não quero que ela fique correndo pra lá e pra cá né Vou deixar os arqueiros mesmo Desse aqui eu vou deixar só o carinha de estilinho dos mercenários Eu quero economizar pra melhorar minha cidade gente Porque a situação está crítica Se eu não for melhorar minha cidade logo Eu estou ficando bem pra trás em algumas coisas Então a gente tem que tomar cuidado Tá, aparentemente Melhorando isso aqui eu vou ganhar cachorros Então excelente Vou perder aparentemente essa unidade aqui Não, mas isso aqui são os Germanics Qual que eu perco? Sarmantian Spears viram os cachorros Tá Então Cartago Nova Eu preciso de 4.200 Melhorar você Mas no próximo turno Eu já consigo melhorar Cego Briga e Toleto Então vamos passar o turno de novo aqui Pra gente ganhar O dinheiro Quem sabe eu consigo terminar a campanha dos alas Até chegar na DLC de Norsica no Warhammer Acho bem difícil Porque é um jogo demorado Comparado com Warhammer Mas vamos ver Quero mesmo construir uma frota Se espalhou pra Cego Briga e Cartago Nova E o sacerdote que a gente mandou Fez crescer a osmosis de Cristianismo ariano Em 10 Aí você me fecha Porque doença é uma droga Aqui Pra arrumar Mas eu realmente estou contando que Eu estou até pensando já em cortar meus laços Com essa septomania aqui Porque se você ficar espalhando doença na minha cidade Não rola Eu cancela o trade Eles gostam de mim Mas não rola Se eu ficar espalhando doença na minha cidade Não rola a gente ser aliado Ah, eu vou ter que entrar em guerra Com uma galera Pra conseguir as datas que eu quero Calma Estou melhorando aqui A guarnição vai ficar melhor agora Ou não vai Aqui eu tenho duas fantarias Aqui eu ainda tenho duas fantarias Só vai aumentar dois arqueiros Só vai aumentar arqueiros na guarnição Quase não aumenta a infantaria que defende Aí realmente complica Bom É melhor melhorar que nada Eu acho que as duas ficam mais fortes Poderia começar a começar a ser sua aliada Eu poderia começar a ser sua aliada Sua aliada dos judos afinal né E a gente já tem um pacto de inagressão Então vamos Mesmo você tendo pegado o ouro que eu queria No futuro talvez a gente entre em guerra Mas por enquanto É bom eu ter algum aliado Me ajudar aqui Eu vou ter um pacto de inagressão Eu vou ter um pacto de inagressão E aí Mais um nosso meio da nossa família Caramba, tá tudo um parideiro aqui Olha o tanto de filho que a gente já tem Então você pode subir de cargo Você também Você ainda não Você pode Ordem pública estabilizando Muito bom Mais um turno a gente melhora Toletum É interessante melhorar essa aqui pra ganhar mais renda Mas no momento eu não posso Então essa província tem duas cidades com inimigos e uma com esses maurians que a gente não está em guerra ainda Então eu realmente não posso fazer nada Vamos ficar aqui em Malacca por enquanto O nosso saneamento não está dos melhores aqui Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Depois eu construo de novo Mas no momento a gente precisa de saneamento Estou tendo rebelião em Bracar ali Estou torcendo para os rebeldes Devastar um povoado aqui os zoonos do nosso lado Porque começou a fazer animação aqui no cantinho da tela de devastamento Então eu tenho algum exército dos zoonos vindo por aqui Por mim pode me arrebentar essa facção da spanner aí Que eu não estou nem aí Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho Então eu vou desconstruir esse negócio aqui de vinho A doença se espalhou, eles querem se casar aqui, deixa eu ver, hum, sua lealdade é 5, não vou deixar se casar não, tá, usa os political favors aí pra subir de cargo gente, ah, se a doença se espalhar pro nosso exército aí vai ser complicada, toletum, tá na hora de melhorar você, a gente ganhou algum dinheiro extra aí, poderia até melhorar cártago, e ainda assim a gente não ganha uma guardição de fantarias, né, hum, você tá bem machucado, eu acho que você não vai aguentar segurar essa idade aí, então eu vou melhorar toletum, aqui vou melhorar pua de carver pra poder recrutar catapultas e arqueiros, aqui desconstruir de novo, ah, a gente ganhou dinheiro porque eu desconstrui isso aqui, na verdade, a comida que eu tô ganhando é daqui, né, então vai ficar negativo agora, deixa assim mesmo, ah, tá zero, então tá positivo, então não preciso me preocupar, vamos passar o turn mais uma vez, e aí Os vunos continuam devastando alguma coisa aqui perto da gente Tem que mandar alguém lá pra dar uma verificada Quando os vunos atacam as suas cidades é uma maravilha Agora quando você tem que enfrentar eles em campo aberto É tenso Ok, o que vamos fazer agora? Se eu construísse um negócio militar que seria bom Eu ia perder um pouco da minha renda Mas a gente ganha bastante guarnição pra casa África Tente atacar a gente por mar O que eu acho bem difícil que eles vão tentar fazer Mas seria bom estar preparado Eu não consigo ver meu saneamento pra pensar se eu construo ou não Porque tá tendo doença Então se eu sair dessa cidade aqui Eu poderia fazer o seguinte Eu venho aqui no meu tesouro Abaixo um pouco as taxas Pra ordem pública ficar mais estável Aí Não perco muito dinheiro E agora eu poderia tentar vir aqui e encarar o exército da África Agora se eu sair vai ficar positivo, né? Correto Deixa eu fazer o teste Opa Mas se bem que, peraí Vamos fazer aqui primeiro Vamos levantar um exército Na verdade eu vou levar uma... Levantar um... Um... Nossa, como é que ele fala? Esqueci Uma frota E... Deixa eu ver Vamos pegar esse Master Planner que ele tem coming Vamos levantar aqui então Uma frota É bem caro manter uma frota Mas... Com um pouquinho você já consegue fazer um estrago Então eu vou pegar dois carinhas de Mirli E um desse aqui Com Arith no barco E a gente vai atacar essa cidade de Cesare Aqui Não sei que não é Cesare A gente é que eu sei lá Hum... Será que vale a pena construir isso? Não sei Vamos só passar o turno Os vândalos querem atacar os Hunos Já tá mais na hora da gente entrar em guerra com os Hunos, né? O certo seria a gente já começar em guerra com eles Segundo a história dos Alannos, né? Só que eles estão chegando perto da gente Então... Aí, eles estão indo em cima Já devastaram mais uma cidade Que bom que eles estão atacando a Spaniel Que assim eu não vou ter que entrar em guerra com eles Depois Mas vai ser altas defesas contra os Hunos aí no futuro Pode ter certeza Ó, eles tem três exércitos aqui onde a gente tá E um... Quatro Três exércitos pequenos e um cheio Agora que a gente tá em guerra com os Hunos Acho que meu plano da frota vai ter que ser abortado, né? Porque não dá Poderia usar ela pra ficar saqueando essas ilhas dos Romanos Que ainda tem por aqui, né? Então a doença pode passar com o brilho de novo Mesmo que já... Já tava lá, né? Pelo menos não tá tirando vida da nossa guarnição Excelente Tá, você aqui Os Arautos Vou ter que colocar você em Toleton Porque os Hunos tão vindo daqui E se a gente não ficar atento Eles vão atacar a gente a qualquer momento Tem muita cidade devastada por aqui Aqui tá o exército grandão deles Os quatro exércitos estão aqui Só cavalaria Só cavalaria Só cavalaria Algumas infantarias e cavalaria É, os Hunos brigam assim Só cavalaria Se você tiver algum muro Você já consegue se proteger muito bem deles Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu consigo construir aqui Pra... Melhorar a nossa guarnição de infantaria Olha, difícil Essa aqui é só construção de horda Tá parecendo só construção de horda? Não quero isso Tá aqui Tem alguma coisa que dê guarnição, gente? Não, 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 não Não Esse aqui da guarnição de arqueiros E só, né? A única coisa que eu tenho aqui da guarnição É esse pasto aqui Que dá duas guarnições de cavaleiros arqueiros Vamos melhorar o pulso Pra ganhar mais saneamento E a gente parar com essa bagaça de doença Vou gastar meu negócio aqui Pra construir depois esse... Essa praça principal aqui Pra ganhar ordem pública Então, a minha frota por enquanto Vem pra cá Vamos ali Atacar esse negócio aqui Se bem que a África tá no alcance de atacar a gente, né? Então volta Não posso deixar Se ela vier atacar por mar A gente consegue defender com essa Pequena frota Nos governador ganha um ponto Coloca a autoridade pra ganhar ordem pública E coloca Esse aqui que aumenta a renda Das funções industriais Passo turno Vem, Unos Vem na minha Vamos brigar Vamos brigar Septimã, né? Tadinha É, a Septimã Acho que é a próxima A se ferrar Bom, se eles estão aqui Significa que já fizeram um rastro de destruição Lá por trás É, a África tá com medo da nossa frota ali Senão eles já teriam atacado agora a nossa cidade Destruíram a Espanha Se espalhou agora pra onde? Ah, pros nossos amigos comerciais Agora tem doença Porque Eles estão em comércio com a gente E como a nossa cidade principal tá com doença E como a nossa cidade principal tá com doença Agora eles também tem Tá precisando de 1.300 pra construir uma coisa aqui Ah, eu posso sair porque a ordem pública tá positiva Vai ficar em 0 O bônus, né? Não tem nenhum bônus de ordem pública aqui Então A gente pode subir Deixa eu ver Tô pensando em lá enfrentar os exércitos dos Unos Antes que eles cheguem muito perto da gente Mas São muitos exércitos pra enfrentar em campo aberto Vamos ver que tá devastado Devastado Várias rebeliões aqui Isso Tá Eles criaram uma frota também Então Vamos fazer o seguinte Será que eu consigo forçar uma batalha marítima aqui? Vamos vir pra cá Ô, você tá em marcha? Não queria que você viesse em marcha Bom, vem pra cá Tego nova Próximo turno A gente sai aqui então E ataca eles Normal Mas o governador põe dois pontos em autoridade Que vai aumentar a ordem pública E ela começa a ficar positiva Esqueci de tirar a marcha do maluco que tá ali em cima Eu sei que é chato falar isso várias vezes né gente Mas Não sei se vocês estão por dentro aí da Comanda do YouTube O YouTube ele mudou as regras de Você poder monetizar seus vídeos Duas vezes Desde que eu comecei esse canal Então Pra eu poder começar A receber alguma coisa Dos vídeos que eu faço Eu preciso ter mil inscritos E Quatro mil horas assistidas Nos últimos dois meses É Tendo mil inscritos isso é fácil De atingir Já que cada vídeo meu tem uma hora Você imagina que Sei lá Todos os meus inscritos assistam Um vídeo meu de uma hora Já vai dar mil horas Tá Construou uma Construção da seguinte Cadeia de Construção Religião Aí vai aumentar o bônus Da nossa religião Mas no momento Vamos Vira Pegar aqui Cesárea Nem que seja só pra saquear Vamos Vira aqui Ok Vocês tem bastante gente Vamos Manter o bloqueio Nossa frota Vem cá também Você Sai da marcha Aí Pode recrutar Mais um Cainha de lança Porque você vai precisar Se os urnos Atacarem Agora Nossa guarda Só tem três arqueiros Ao invés de um Já é uma melhoria Vamos aqui Então Acho que eu poderia Até sair Aqui Não posso Peraí Não posso Atacar Não posso Tá Então Um exército por mar Esse por Terra Vamos salvar Aqui E vamos atacar Eles Então E como vocês sabem Eu ainda tenho Cento e poucos inscritos Então vai demorar Bastante Até eu conseguir Fazer Com que eu receba Nem que seja Centavos Os meus vídeos O que já é alguma coisa Afinal Leva tempo Pra fazer os vídeos Embora Eu faça Por gostar Não deixa de ser Meio que uma segunda profissão Jogar profissionalmente Não é campeonato Mas ainda Assim Não deixa de ser Jogar profissionalmente Já que Tem a chance De receber alguma coisa Por isso Então Eu queria que vocês Se pudessem Desse uma olhada No link Da descrição Do Padrim Do canal Onde você pode Financiar O meu canal Nem que seja Com um real E você já consegue Me ajudar bastante Com isso Vai falar Ah Um real Não dá pra fazer nada Realmente não dá Mas imagina que Eu tenho 100 inscritos Se cada inscrito Desse um real Eu já ganharia 100 reais no mês É uma renda bônus Que Seria muito bem vinda A gente tem aqui A que atacar o muro Então A gente vai atacar O muro desse lado Que é de onde vai vir Nossos exércitos Mas às vezes A gente pode tentar Brigar com as frotas dele Mas eles com certeza Vão correr Então não vai dar pra brigar Vamos só esperar aqui Então aí embaixo É um dos primeiros links Dos vídeos Tem aí o link Do padrinho Que você pode ir lá E apadrinho O canal Com um real É a quantia mínima Mas Pode acreditar Que esse um real Vai ser muito útil Gente Então Se vocês puderem Eu agradeceria De coração Minha catapulta Eu tenho catapulta Nesses aí Se não Eu não Reforço agora Ah não Tem sim Eu ganhei uma Ah Achei esquecido disso General Fica aqui atrás Não quero que você Apanhe Cachorinhas Aqui também Vamos ver Se os barcos Vão querer brigar Com os meus Estou mandando aqui Você pega esse aqui Você esse aqui E você esse aqui Porque a batalha marítima É muito legal Infelizmente É difícil Você conseguir combater Quando você vai fazer cerca Em uma cidade Acho que provavelmente Eles vão querer desembarcar Venham brigar comigo Seus corredores Quer dizer Nadadores Covardes Se ele desembarcar Eu não vou nem Então eu vou botar Cavalaria aqui Na praia Pra tentar Assustar eles Então você Tenta quebrar Aqui o portão Deles É muito cavalo Acelerar aqui Acelerar aqui Opa Será? Será? Oh Acho que vai rolar Então você já vem aqui Pega essa cara Aqui Você vem Pega esse Meu arete Vem Pega esse cara Aqui Vou começar então Com a batalha marítima Barcos colidem Vamos lá galera Vamos Vamos Pula 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 Toma lança Olha o bug do barco Em cima do outro Olha o outro aqui Dando um crel No barco Que vc Mais um barco colidinho Aqui Estamos tomando um dano absurdo Porque meus carinhas bugaram Eu adoro bugos de jogos Só quero que vocês ataquem Não precisa nem ficar Fazer muita coisa Eles não estão atacando O que que está acontecendo Sei lá Bom Nossa arete Está chegando aqui E uma porrada desse barco Quase destrói o barco inimigo Então é uma coisa de tomar muito cuidado Vai dar mais um agora aqui Eu não sei como esse barco engata a ré Para fazer isso, mas Está aí e o barco dele já era Nosso Ariete vai lá pegar os arqueiros deles E o nosso general do mar aqui pode me ajudar também Na verdade dá uma porrada nesse barco aqui dos arqueiros Porque a gente está perdendo, sei lá como Toma Quer outra? Agora vamos no último lá Esse barco do Ariete para mim é o mais roubado de todos Porque ele só precisa te dar uma porrada Esse aqui acho que a gente está indo Só precisa dar duas, né Mas no futuro a gente vai pegar um que só precisa dar uma Vai lá ver ele O terror dos mares O Ariete Toma Só uma de novo? Nossa, isso é muito roubado Se afoga aí, malandro Continua atirando, vai Atire aí Está vendo a água, não? Olha o desespero da galera Então vamos vir para cá Que a gente vai desembarcar lá dentro E aí, como é que estamos na destruição do muro? Está brincando que você não destruiu o muro, né? Cadê a munição da minha gata puta, velho? O que aconteceu? Perdi alguma coisa? Vamos mandar a nossa infantaria e ir lá quebrar o portão então Enquanto a gente recupera a nossa munição Deixa o barco correr, velho Desculpa eu ter, se ele bugou e não queria atacar ninguém Quase de volta a munição Agora atira no portão, por favor Não sei onde você estava atirando antes Nossa, cada puta vez que dessa vai ser meio difícil, velho A munição dela já acabou de novo Abaixa nesse portão aí, que maior ele cai Nossas cavalarias aqui podem Caraca, o que está dando tanto dano aqui, velho Ah, os lanceiros deles aqui Esse cavalarias eu vou mandar lá ir para o outro portão Para a gente conseguir flanquear eles Gente, outro portão Vocês entenderam a ordem que eu mandei? Já que você não vai conseguir destruir a bagagem do muro mesmo Quase quebrando Agora sim, o portão aqui, gente Faz favor Portões destruídos, vamos entrando Um dos grupos aqui Faz favor, ataque essa galera do outro lado aqui Onde você ataque essa galera aqui Você pressiona aí Nossa, que catapulta Pode atirar aqui no meio do caos Vamos lá cavalarias Se vocês quebrarem aí, a gente consegue flanquear Bacana Tá, agora eu acho que eles já se distraíram bastante A gente pode avançar aqui Na verdade nem precisa, eu acho Fica de boa aí Catapulta botando fogo na cidade Gosta sim Uma pedra de fogo no meio da bagunça O batos tá de igual pra igual Vamos flanquear aqui Que a gente ganhou essa área Lança na lateral do exército deles Pra machucar A galera aqui que parece que não tá brigando Tá só tentando jogar lança Beleza, ganhamos aqui também Vamos posicionar aqui E lança neles Não dá nem tempo de jogar Arqueiros, flechas Do assovio aqui Que causa um dano absurdo na moral A gente tá quase ganhando os portões Então daqui a pouco a gente para de receber flecha Das torres aí Nossas cavalarias estão demorando muito Quanto é importante Vamos mandar elas vêm pra cá mesmo Achei que ia ser mais rápido Na verdade a gente devia ter mandado ela destruída Desde o começo O general se aproxima aqui Precisamos dos seus debuffs Capturamos os portões E agora as torres já eram Tiro umas pedras aqui no meio Cata puta Vamos lá cavalarias Já podem entrar aí Faz a festa também Porque a fronteira deles tá correndo Provavelmente eu até fico pra mim Essas ideias aqui O general joga aí o debuff Vamos morar os inimigos Que eles vão correr Essas batalhas de exportões Eu acho muito bacana Ok Uma das cavalarias vai aqui Uma delas vem aqui A outra vem Aqui A outra vem aqui Pra vocês Podem desembarcar aqui Vamos pegar aqueles caras Estilingue ali Cachorros Acabou a munição de novo A merca da puta Mas ela tá fazendo o reload Vão gente Abre espaço aí Pra cavalaria passar Correram aqui também Vamos lá ajudar Vocês podem ir ali também Pegar aqueles caras Estilingue Calma aí Cavalaria Volta 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 Deixa nossa Fantaria pegar Esse primeiro Vamos buscar assim Lá vem nossos barcos Poderosos Outra coisa que é fatal Pra barcos É Catapultos que atiram bola de fogo ou flechas de fogo, porque se você atingir os danos de fogo do barco em 100%, o barco ele vai começar a pegar fogo e é a mesma coisa do ariete ali que o barco vai começar a afundar, então é bem bacana, depois dessa a África com certeza ele vai pedir a regra, essa derrota para o nosso rei pega os cachorros de volta ai, apareceram aqui umas unidades para a gente brigar vamos reduzir as moradas financeiras aqui vocês podem ali pegar aquele Onagir ali da cidade todas cidades moradas tem essa defesa assim, com uma catapulta nos muros, além das torres o que é bem interessante para se derrubar tons de cerco daqui a pouco só vai sobrar um general deles lá no meio nossa cavalaria aqui pode recuar porque ela está lutando contra lanceiros ok agora sim, vamos ali atacar esses lanceiros, ficar livre deles, você vem para cá e depois ataca aqueles caras ali lança neles, plantaria, prepara para franquear aqui, lança neles pela lateral beleza então vamos soltar os cachorros aqui nessa unidades aqui de plantaria, porque que elas decidiram vir brigar com a gente né agora vocês tem cavalos e cachorros para se preocupar E o nosso fantariê que está chegando aqui agora pelo outro lado Um pouco eles correm, a moral deles está em 42, estão ainda tão bem Vocês também podem vir aqui, não precisa esperar os cachorros fazer alguma coisa não Vocês esperam, vocês não vão brigar com o general ali sozinho né Vai lá perseguir essa galera aqui, vocês voltam para cá para não tomar tiro de torre de bobeira O assentamento deles já está em chamas Os arquivos voltaram ali, vamos pegar eles Sai fora daqui, sai de mim agora Caramba, ainda estão lutando aqui Agora correu Agora pelo visto falta só o general, que também está precisando correr já que a moral dele está em 6 Vamos lá, todo mundo para cima do general deles Por qualquer caminho que vocês encontrarem aí, mas vamos para cima do general deles Não está atrás não, tem coisa vindo aí também E vitória sobre a África Bom, vocês lembram quando eu disse que batalhas de circo demoram mais nesse jogo né Essa aqui por exemplo foi 20 minutos de batalha Quanto tempo demoraria se a gente tivesse no Warhammer? 5? Talvez 10? Beleza Eu poderia ocupar Mas essa aqui é interessante também Se bem eu vou ocupar Tem mais cidades da África para cá A última deles E é para lá mesmo que eu vou Eu quero acabar com essa facção Desconstrói, desconstrói Fishing Jets, desconstrói porque vai dar Vai dar uns qualor ali, eu não quero esse bônus negativo Não consigo reparar isso aqui porque eu preciso de quanto? 690 690 Tá Coloca pontos aqui agora no bônus de charge E para você, vamos focar aqui no negócio do barco daqui a pouco Pai! Pai! Como posso ajudar? Em alguns lugares então é interessante Vamos colocar esse aqui Tá sem querer eu completei a missão Nem reparei que eu tava completando a missão Acho que como eu ocupei o lugar que tinha uma igreja Ele contou como se eu tivesse construído Então... Então tá bom né O exército deles tá... O mais forte tá por aqui Vou ter que dar uma explorada ali pra achar onde ele tá Ah, agora vocês querem paz né Imaginei Vou fazer eles serem meus vassalos ainda por enquanto Porque eu não quero pegar essa província que eles tem ali agora Então vou tacar a cidade deles e fazer eles serem meus vassalos pra me dar tributo por enquanto Ok... Meu senhor, devido ao sucesso de um projeto de construção recentemente Tem muitos materiais sobrando, o que nós devemos fazer com eles? Vamos vender porque eu preciso de dinheiro Ahn... é o alcance aqui já? Cidade? Aparentemente sim, mas vamos vir até... É o alcance Próxima deles Toma! Malditos Só porque vocês tem exército romano e vocês acham que vão ficar folgando comigo? Agora vocês me servem... Os malditos E fique quietinho aí hein Agora por eles serem meus vassalos eu posso recrutar a infantaria romana Exatamente Então vamos já aproveitar aqui ó E abusar um pouco disso e pegar uma infantaria romana Tá... Tá... repara esse negócio aqui, desconstruir esse, se construir esse aqui pra alinhar a comida Nossas ordens públicas Nossas ordens públicas estão estáveis, excelente Agora eu vou voltar e vou pegar o resto da província aqui E... não posso usar marcha posso mas ainda não vai adiantar nada então espera aí Não é nada o deserto dos ônus e tá tudo devastado nessa área aqui Acabou que os ônus fizeram um favorzaço pra mim Mais um povoado devastado, acredito que tenha sido da Septimania que tava lá em cima Mas o povoado devastado, acredito que tenha sido da Septimania que tava lá em cima Voltou ao exército grande deles Voltou ao exército grande deles A britânia foi destruída e os excessos de materiais nos renderam 500 de dinheiro E ela devastaram a cidade da Septimania aqui A situação está tensa e dramática meus amigos Quanto que eu preciso para melhorar a cidade de novo? Eu preciso de uma tecnologia chamada Bylifs E se eu melhorar a cidade de novo? Eu ganho muros já? Não Eu ganho um grupo de arqueiros ali com escudo que é interessante Poderia juntar mais um pouco e melhorar a carta ali né Então deixa eu só pegar mais um carinha dos romanos aqui Tem uma cidade romana aqui que eu posso saquear né Eu vou ali então Aí como é que tá a nossa ordem pública aqui? Menos 19? Então deixa quieto, volta pra Cesária aqui por enquanto Eu chamo de Cesária mesmo porque Eu sei o que é Cesária tá gente Mas eu chamo de Cesária Tá, tá em menos 30 a situação aqui Tá em menos 30 a situação aqui Eu não quero gastar porque eu quero economizar pro nosso Nossa melhoria na cidade de Cártago Ahn Aqui eu posso construir esse aqui que dá ordem pública e mais renda Seria interessante né, eu falei que não queria gastar e tô gastando Oi Seria muito bom ter esse grupo de Pikemen aqui Se os Hunos viessem pra cima da gente Por enquanto eu acho que eu vou ficar em cego briga Porque é que tá mais perto desse exército Mas eu quero que ele me ataque Eu gosto de brigar com os Hunos Ainda preciso juntar dinheiro pra converter minhas duas cidades ali Da outra província que eu peguei recentemente A das províncias que eu tô pegando agora Vai ser uma loucura Subiu Tá A doença voltou Agora se espalhou dos nossos Dos aliados lá dos nórdicos Que a gente espalhou doença pra eles Agora eles espalharam de volta pra gente Malditos Tá, onde que tá o exército grande? Tá aqui Você ainda não alcança nenhuma cidade minha Mas tá tudo devastado aqui mano O problema é que quando eles dão essa devastada aí Na província que a gente perde um nível de fertilidade Então quando eu conquistar vai tá bem ruim Pra chegar ali vai demorar um pouquinho Quando Quando ter comida aqui A ordem pública já vai dar uma estabilizada melhor Então acho que vou ter que ficar mais um turno aqui Ou mais ainda por causa da estabilidade Ele também é bem ruim Vou até colocar esse bônus aqui de ordem pública Ao invés do bônus de construção Cadê? Esse aqui Pra gente conseguir estabilizar logo esse lugar Nossa religião tá crescendo bem devagarzinho O paganismo romano tá crescendo mais rápido Então vocês Eu quero mandar vocês atacar alguém Cadê? Vem aqui Vem aqui e ataca Essa cidade romana Espero que vocês comecem a gostar de mim Porque eu tive Misericórdia de salvar vocês né Pode ter sido um erro pode Mas ainda assim foi misericórdia Vamos ver se eu consigo saquear alguma coisa dessa cidade aqui Nada O que que é isso aqui? Uma frota? Um exército? Não, um exército Quando você tá numa região que é águas contestadas No caso essa linha vermelha aqui Você demora bastante pra recuperar seu exército Então... Ou a sua frota né Então pra eu resolver isso eu teria que pegar essa cidade de Palma Aí pegando ela eu consigo ter uma Uma área do mar só pra mim Contralada pela minha facção E assim a gente consegue recuperar nossas frotas mais rápido Pra se precisar brigar várias vezes Vai, 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 vai né Apenas Vai, vai, vai Apenas E aí Apenas Estamos voltando Acho que eles Ah, não tem mais ninguém aqui não Já devastou tudo Deve ter mais nada nesse lugar Vambora Vamos embora Pelo menos três vezes os exércitos estão voltando Ok, já resolvemos os problemas de falta de comida aqui Agora se eu sair a gente vai perder o 20 de bônus ali, então vai ficar menos 10 Vai ter uma rebelião em cinco turnos praticamente Acho que vou ter que construir uma igreja pra resolver isso Mas eu vou perder 200 de dinheiro na minha renda Porque eu vou ter que ficar mantendo a cidade Vocês, vocês são aliados de quem? Só pra curiosidade assim Vocês só tem uma região, vocês são inimigos do Império Romano Vocês tem joias aí É meus amigos, acho que eu vou ter que atacar vocês Acho que vocês estão bem machucados Vamos vir até aqui primeiro Talvez eu consiga enxergar se vocês estão machucados mesmo Vocês realmente estão machucados Então gente, nada pessoal, tá? Vamos brigar aí com essa facção E pegar essa cidade que tem joias Porque joias dá dinheiro, né gente? E agora a gente pode usar a Infanteria Romana contra eles Ok, o tempo está limpo para a gente Um dia perfeito para matar a pessoa, não é mesmo? Catapulta, fica aqui Eu vou dividir minha infantaria aqui em grupos Então eu quero vocês aqui E vocês três aqui A minha cavalaria pode ficar no meio aqui Porque eu quero ver qual lado vai ser mais fácil da gente avançar com ela O cachorro também aqui no meio O general aqui atrás pra não morrer Porque qualquer tiro perdido de torre pode ser fatal pra vocês Vamos vir aqui com vocês Vamos vir aqui com vocês Isso aqui com vocês Nossa catapulta pode usar pedras de fogo e atirar ali Por enquanto duas cavalarias aqui em cada lado desses grupos E uma dessa aqui, vai Vamos dividir nosso exército igual a igual E a gente consegue criar um estrago Bom, tem uma árvore aqui Se a gente conseguir botar fogo nessa árvore Eu tenho certeza que a gente vai dar um dano absurdo Vamos tentar Vocês podem ir lá pra cima Tirar flechas na galera Acertar a árvore aí, por favor Não acertou a árvore Não acertou a arbusta aqui atrás Fez a galera pegar fogo Legal Já pode ir recuperando munição enquanto você atira aí Ok, faltaria deles aí pra sempre brigar com a gente aqui Então Vamos posicionar a cavalaria aqui E vamos retribuir o favor, né Enquanto isso... Ah, na verdade pode vir todo mundo aqui Vamos por trás aí Agora vocês todos estão cercados A cavalaria tem uma função Não me acertar E ela consegue me acertar Tirando essa galera aqui Vamos preparar pra mandar os cachorros ali do outro lado Calma, calma, puxa o cachorro de volta Calma, puxa o cachorro de volta Calma, puxa o cachorro de volta A galera deles aqui já tá correndo Faltaria, vamos pegar outra Faltaria Acho que a cavalaria curia do resto aí Por onde eu consigo dar a volta aqui É longe pra caramba, então não te esquece Deveito invadir por aqui mesmo com a outra cavalaria também Vai demorar um pouco pra gente empurrar essa galera aqui Minha cavalaria dá uma voltada aqui rapidamente Enquanto a gente brilha aqui com a fataria deles A gente precisa flinquear eles Vocês podem lá mandar os cachorros pegar aqueles arqueiros Vocês vão pelo caminho certo Excelente Apesar dos apesares das nossas baixas, estamos ganhando Mais uma vestida lateral aqui Esses camelos Meus cachorros morreram todos Agora vamos mandar mais gente lá A gente vai avançar aqui Outra cavalaria que chegou agora Pode entrar com tudo, querida Mais uma pedra aqui no meio pra assustar a galera Que tal Por favor, não me acerta Por favor, não me acerta Boa Aí, agora sim Cavalarias Todas na mesma unidade Vocês dois vim pra cá Pegar aquela cavalaria Estão as unidades arqueiras ali A gente está tomando bastante tiro deles Para de atirar, catapulta Já botou bastante fogo nas coisas A gente está correndo Vamos mandar os cachorros Vamos perseguir ela aqui Beleza Correram, pego o outro grupo ali agora Correram, vejo a desgraça que gerou esse combate Olha isso Olha isso Nossa Galera morta de cansaço aqui Algumas unidades lutando ainda Mesmo que está fugindo Nossa Ele tomou na cara Tomou um rodo Nossa Marqueiros Falta vocês correr E o general deles Beleza Nossa galera aqui em plantaria Pode ir pra cima do general deles Cavalaria corpo a corpo Também pode ir pra cima Vocês aqui também Cachorros também Vamos acelerar até todo mundo chegar lá A gente ganha pelos números Mesmo que muitos morram Chegou os cachorros por trás aqui E vitória Vitória decisiva Tem infantarias nossas que mataram 200 O cavalaria matou 230 127 Muito bom gente E agora a gente distribuiu essa facção aqui Vamos ocupar porque eu quero essas joias A última cidade da província deles é do Império Bizantino Então a gente está bem próximo deles Temos que tomar cuidado Vamos desconstruir isso aqui Isso aqui Vou diminuir o nível da cidade aqui Porque se eu deixar nível 2 Que é mais caro pra eu arrumar ela E agora é ficar de olho Essas duas cidades aqui eu tenho que cuidar Com meus exércitos De resto Vou até deixar o nosso Nossa frota aqui Porque se aparecer algum exército Que ele tenta atacar A gente consegue pegar eles Tá Esses aqui estão bem próximos da nossa cidade de Toledo Então vamos pra cidade de Toledo Mas gente Já deu tempo Do vídeo Ficou até um pouco maior Por causa da última batalha Mas é uma batalha que a gente não podia desperdiçar Então que agora a gente vai poder Eita o caminhão Agora a gente vai poder Finalmente ter joias aí E aumentar um pouco da nossa renda Pra valer Então Se você gostou do vídeo Deixa o seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E por favor se puder Dê uma olhada no link do Padre No canal aqui Na descrição do vídeo Porque você vai me ajudar muito Até que seja com um real Você já está me ajudando muito Então Vejo vocês na próxima parte Da campanha dos Alans E tchau